Olha só essa história, homem é suspeito de alugar drone, câmeras, pegou os equipamentos ali, vou fazer um servicinho e tal, só que aí ó, Zé Fini, sumiu, não devolveu, deixou o prejuízo pra trás. Evane, parece que o cara tava até... Aconteceu? Desapareceu, né? A gente sabe que esse valor é muito maior, né? Mais de 8 mil reais é o prejuízo do Pablo, que é o dono dessa empresa que está aqui comigo, que vai contar mais detalhes pra gente desse caso. Branquinho, você quer falar alguma coisa antes de eu passar pra entrevista do Pablo? Pera, eu quero. Ele é cantor de quê? De trap. Que isso? Trap é uma mistura de... Trap é uma mistura de rap com trance, com música eletrônica. Na verdade, é uma mistura ali que você fica ali entre a música eletrônica e um rap com uma batida diferente. Cidade alerta também é cultura. Isso tá crescendo aqui em Goiânia. É, tá crescendo aqui em Goiânia, mas assim, ainda precisa ser mais divulgado pra que as pessoas também conheçam, né? A gente tá dando o exemplo disso, desse segmento, porque a pessoa se identificou, mas de forma nenhuma, né? Marginalizando quem trabalha com esse tipo de gênero musical. Nada disso, só pra deixar bem claro. Então, vou voltar aqui pra entrevista com o Pablo, pra ele explicar pra gente, então, como é que foi o segmento dessa história. É, no dia 25, então, no dia 26, na verdade, um dia depois, você tentou entrar em contato com esse homem. O que que aconteceu? É, no dia 20... era de 26, era o dia certo dele. Deveu ver no dia 27, que é o dia que ele... que já tinha passado do dia, a gente entrou em contato. Ele falou que viria trazer o equipamento. Aí já atrasou e a gente entrou em contato de novo e já tinha excluído a conta de WhatsApp. E aí a gente verificou que era falso os documentos dele, né? A gente foi entrar em contato, a gente identificou que o número dele era de uma outra cidade. Então, a gente viu que tinha algumas coisas... história mal contada, né? Aí a gente fez boletim de ocorrência, entrou em contato pra tentar ver o que que a gente pode fazer, né? Pra ver se localiza essa pessoa. Qual é o nome que ele te passou aqui? Endereço? Vamos passar todas as informações? Porque, às vezes, ele também cometeu golpes, né? Cometeu esse estelionato em outros locais. E isso pode ajudar a polícia a identificar quem é essa pessoa. É, a identidade dele, tá a foto dele, mas o nome é de Gabriel Henrique Araújo. Então, foi esse o nome que ele se apresentou. Deu um comprovante de endereço falso e identidade falsa. E aí depois vocês descobriram também que o telefone era de São Paulo. Sim, o telefone... é comum que a gente aluga equipamento pra muitas pessoas do Brasil todo, mas o telefone dele era de São Paulo, né? E tava registrado o nome de uma empresa de lá. Agora, uma coisa que chama a atenção é porque essas empresas geralmente têm seguro, né? Quando se trata de um furto, quando se trata de queda. No caso do Pablo aqui, se esses equipamentos não forem encontrados, provavelmente ele vai ficar no prejuízo, porque isso é um estelionato, né? O seguro geralmente não cobre isso. Então, a gente enviou pro seguro pra ver se o seguro consegue, né? Ver um jeito de cobrir, mas o normal é furto mesmo, qualificado, né? A gente já teve equipamento furtado com assalto e foi coberto seguro, deu tudo certo. Mas esse tipo ainda foi a primeira vez que acontece, né? Já tem mais de 500 clientes de alocação de equipamento de fotografia, câmera, e essa foi a primeira vez que aconteceu uma situação dessa, né? Infelizmente. Branquinho, a gente sabe que hoje em dia a tecnologia é muito avançada, né? Mas os criminosos, eles conseguem dar jeito aí de burlar muito os sistemas. Mas fica um alerta pra quem vai comprar, por exemplo, um drone sem procedência. O Pablo tava me contando aqui que entrou em contato com a empresa, né? A empresa fabricante do aparelho, e aí eles vão fazer um bloqueio. Isso que significa que se alguém comprar, não vai conseguir usar o equipamento. Exato. Isso é muito bacana, porque quem tem equipamento que aconteceu uma coisa semelhante, pode entrar com esse recurso, né? De pedir pra empresa bloquear o aparelho pra ele não funcionar se alguém adquirir ilegalmente, né? E aí também tá tendo uma mobilização, né? De fotógrafos também pra poder tentar encontrar essa pessoa. Sim, a comunidade de fotografia em Goiânia é muito unida, tem uma galera muito legal, são milhares de fotógrafos, e tem vários grupos, né? Em que a gente divulgou, e algumas pessoas ligaram pra gente, entraram em contato, entraram em contato com alguns policiais também, que trabalham nessa área de investigação, e já tá tendo uma movimentação de procura dessa pessoa, né? Obrigada, Pablo. Branquinho, o Pablo contou pra gente que mandou as imagens aí pra TV, né? Pra poder divulgar, então a gente pede ajuda da população, que se tiver qualquer pista, entrar em contato com a polícia. O caso do Pablo foi registrado lá no primeiro distrito policial aqui de Goiânia, então pra que ele possa tentar recuperar os equipamentos dele, a gente sabe que é um valor alto, né? Significa muito pra ele aqui que trabalha com isso. E agora, né? As pessoas que pensam em locar equipamentos vão ter que apresentar mais dados, ele vai mudar essa forma de locação, pra deixar de uma forma mais segura, pra não acontecer isso de novo. Branquinho. Ah, tem que ser, Revana, tem que ser, porque são equipamentos caros e tudo, e malandro, eu vou te contar, é complicado, viu? Se colocando muita segurança, eles já conseguem burlar, imagina dessa forma. As imagens, inclusive, estão na tela, Revana. Ó, eu abro com tudo na tela as imagens aí. Por favor, essa aí é a foto do rapaz, a que tava no documento. Quero ver também a imagem dele lá dentro da loja. Olha só, se você conhece este rapaz, você entra em contato imediatamente, com 197 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar. Esse rapaz usou de documento falso, foi lá, alocou o drone, alocou equipamentos de gravação, câmeras, e aí sumiu, deixando um prejuízo grande pra trás. Se você é o rapaz e tá assistindo Cidade Alerta, a gente sabe que essa galera também curte o Cidade Alerta bastante, meu filho, devolve-se, dá um jeito de devolver, antes que você pegue uma cana. Conselho, conselho é bom. Dá um jeito de devolver isso, antes que você pega uma cana e não faz isso aí mais, não. Se você conhece esse rapaz, olha a imagem dele na tela, novamente, tá aí a imagem de quando ele foi na loja, dá pra ver bastante ali. Ele tem um brinco bonito lá, ó, Dudu, bonito o brinco dele. Eita, cuidado pra não tomar um cola brinco, hein. Esse brinco aí é bonito. Ó lá, ó, dos dois lados, rapaz, é bonito, bonitão o brinco, boné, tá bem vestido, rapaz, rapaz, bem vestido, fazer uma coisa dessa. Cadê a foto do rosto? Cadê a foto do rosto também? Aí, ó, se você conhece esse rapaz, procure a polícia. Ele colocou e vazou com os negócios. Se você for um rapaz, meu irmão, devolve-se, devolve-se. E é feio demais, sim. Valeu, Revana, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.